olá pessoal bem vindo ao canal tudo bem com vocês hoje pessoal vim aqui para dar uma dica pra você não sei se você gosta de usar sabão em pó líquido ou não eu tinha meio receio assim de usar sabão em pó líquido mas eu meses pra cá comecei a usar e eu tô gostando muito é do sabão em pó brilhante líquido e daí uma dica de dona de casa passar pra vocês também tá olha aqui pessoal daí comprei mais esse kit aqui pra mostrar pra vocês como que é o kit da brilhante né que eu tô usando também tem outros kits também de outras marcas mas eu tô usando a brilhante e eu comprei vou mostrar pra você eu preparo é bem simples para preparar e vou mostrar pra vocês aí tá bom lá já compra o medidor o galão que dá pra você fazer três livros e o concentrado né que é 500 ml ele rende 3 litros tá bom daí aqui pessoal que tem uma marca vou encher ela até aqui de água já volto com vocês então aqui pessoal vem a marcação aqui pra você colocar água potável até aqui normal aí você vem com seu concentrado que é 500 ml né 500 gramas é super simples pessoal você vai colocar todo aqui dentro ele é bem grosso e aí você tampa é super simples de fazer pessoal eu achava que tem meio um preconceito em sabão líquido mas depois que eu aprendi isso vou passar pra vocês a dica porque pra mim tá sendo muito bom economiza bastante aí é só você misturar bem e tá pronto a espuminha porque eu chacoalhei pessoal e essa tampinha aqui pessoal você pra uma máquina de roupa de 10 11 quilos você coloca uma medida dessa daqui lava uma máquina inteirinha e fica um cheirinho super gostoso e compensa viu pessoal porque o sabão nessa bom em pó tem várias marcas então esse de líquido aqui eu gostei bastante você compra 500 ml concentrado e faz três litros de deu dá pra você usar bastante mesmo eu experimentei faz acho que uns quatro meses que eu estou usando a brilhante eu gostei bastante deve passar essa dica pra vocês tá bom mas também tem outras marcas também que já vem com galão de três litros você pode fazer também com outras marcas tá bom faça recomendo bastante eu gostei e você também vai gostar tá bom qualquer coisa também pessoal deixe seu like seu comentário se você gosta de sabão não ou algum outro sabão que você fez aí que você gostou também tá bom essa foi minha dica de hoje pra economizar né dona de casa vamos lá beijos tchau tchau até o próximo vídeo